Oi gente, tudo bem? Uma pergunta muito frequente é Cíntia, em quanto tempo eu fico fluente no inglês? Eu sei que vocês ficam muito assim, é, um dia que nunca começou a estudar inglês ou ainda não começou a estudar inglês agora, pegou pra estudar inglês de verdade há pouco tempo fica pensando, Cíntia, mas quanto tempo vai demorar pra eu falar inglês? Eu já tô estudando inglês tem seis meses, já tô estudando inglês tem um ano mas parece que nada muda, parece que eu vou demorar 50 anos pra eu conseguir falar inglês é um bicho de sete cabeças, é muito difícil, socorro! Gente, não é impossível, claro que você não vai começar a estudar inglês hoje e daqui a uma semana, nossa, pode chamar o Lindo, chama aí, que é nóis vou fazer uma entrevista aqui, não é assim gente, calma, não é assim pra ninguém, tá? Ninguém então eu sempre falo isso, mas vamos falar de novo, porque né, nunca é demais falar Cíntia, quanto tempo preciso? Gente, não tem tempo Mas segura aí que eu vou falar sobre tempo também, calma aí mas primeiro vamos pensar aqui, vamos ter uma linda esse raciocínio você começa a aprender algo? Se você focar em quanto tempo você precisa pra terminar de fazer aquilo pode ser que você faça de qualquer jeito pra que o tempo passe e você chegue naquele seu objetivo, que é um objetivo disfarçado porque no final das contas, não é o tempo passando que vai fazer você falar inglês mas a sua dedicação em aprender aquilo que vai fazer você falar inglês Ah, então Cíntia, se eu pegar pra estudar tudo, a matéria toda do mundo inteiro hoje eu vou falar hoje? Claro que não, tudo também tem tempo Presta atenção, você tem que focar em aprender É claro que o aperfeiçoamento vem com o tempo, por quê? Porque nada que você, que eu vou te ensinar hoje, seu cérebro vai pegar hoje nunca mais ele vai esquecer na vida, ele vai saber como usar rápido Não, tudo é um processo, você precisa ver aquilo várias vezes porque teu cérebro demora, ele tem um negócio, gente, um negócio dos estudos aí que fala que seu cérebro, uma vez que ele absorve, ele vai esquecer aquilo e você precisa de não sei quantas vezes ouvir aquela mesma coisa ou ver aquela mesma coisa, pro seu cérebro guardar aquela informação Então, gente, não é uma coisa super fácil Claro que, ah, você teve um momento muito traumático na sua vida é uma coisa que você nunca mais vai esquecer Mas inglês é mais uma coisa que você tá aprendendo Por isso que a gente sempre tenta também colocar inglês e aprender de uma maneira divertida Por quê? Porque vai ser um momento mais marcante pra você Então, tenta aprender inglês de uma maneira mais divertida Aqui no YouTube tem vários youtubers que ensinam inglês Então, passa o dia inteiro assistindo no YouTube que ensinam inglês em vez de assistir outras coisas, se o seu objetivo é aprender inglês Faça isso, assista muito seriado em inglês Ouve muita música, por isso que eu fiz esse quadro agora no canal de entender a música em inglês pra vocês se habituarem É relacionar o inglês com a música E vê que pode ser algo divertido E vê que é algo que tá no seu dia a dia Que não é algo muito surreal Então, não pensa no tempo Por exemplo, eu sempre gostei de aprender inglês Eu sempre tive interesse por inglês Sempre, sempre Então, eu tenho interesse em aprender inglês desde que eu tinha uns 12 anos Então, em coisas bobas Eu ficava pegando letras de música Vendo o significado das palavras Cantando pra tentar ver se a minha pronúncia ia sair igual do cantor Então, coisas bobas, sabe? Coisas no seu dia a dia Hoje, assistir youtubers gringos Tenta sempre estar em contato com o inglês Mas eu sei que sempre tem aquelas perguntas De, Cintia, não tá entrando na minha mente O que eu faço? Cintia, me dá uma rotina pra eu estudar inglês Existem várias coisas, claro Existem muitas maneiras de estudar legais e tal Mas no final das contas Se você estudou de qualquer maneira Vai fazer efeito uma hora Claro que disciplina, né? Tenha disciplina, estude sempre Tenha comprometimento Veja se é algo que você gosta, sabe? Eu sei que nem sempre você vai gostar Mas às vezes é uma necessidade Porque inglês é oportunidade Em inglês é oportunidade de você conhecer mais o mundo, sabe? Então quando você só tem uma língua Você conhece muito menos do mundo Quando você tem mais línguas que você sabe falar Então é algo que é dedicação E é tempo ao mesmo tempo Só que não é só tempo, sabe? É a mesma coisa que eu falar pra você Olha, você tem um projeto aqui Você precisa criar uma linha de roupas Um exemplo Aí você pergunta Mas quanto tempo vai demorar pra eu criar essa linha de roupas? Não sei Vai depender do seu empenho Vai depender da sua dedicação Ah, então se eu quiser criar tudo hoje Eu vou conseguir Vai ser estressante Você não vai conseguir Fazer uma linha de roupas Pensar numa coleção Da noite pro dia Você não vai conseguir Vai ser estressante pra você Não vai entrar na sua mente aquilo Você vai começar a fazer as coisas De mau jeito Porque você não tá mais aguentando É a mesma coisa Mas se eu falar pra você Olha Se você pegar essa coleção hoje Em três meses você termina Se você não tiver dedicação Se você não tiver todo dia lá pensando naquilo Se você não tiver todo dia lá fazendo Não vai estar pronto em três meses Vai ter gente que vai fazer em seis de meia Eu tô falando uma coisa bem aleatória, tá gente? Não sei quanto tempo você demora pra fazer uma coleção de roupas Mas vai demorar muito mais tempo Vai demorar muito menos tempo Isso é relativo Tem gente que tem mais dificuldade Tem gente que demora mais a pegar o inglês Isso não é errado Isso não quer dizer que você é burro Quer dizer que cada um tem um timer Cada um tem um tempo pra aprender inglês Então por isso que é difícil eu falar Ah, você vai aprender inglês em tantos meses Que aí chega em tantos meses Você não tá se sentindo confiante Você não tá sentindo que você ia aprender inglês Você vai achar Ah, desisto então Porque se o tempo é seis meses Eu nunca vou conseguir falar Porque eu não consegui Não Então eu digo Se você tá saindo do zero Zero Você não sabe uma palavra em inglês Por exemplo Hoje a gente sempre sabe alguma coisa em inglês Você sabe falar oi em inglês Você sabe falar cachorro quente em inglês Sabe falar, sei lá Cachorro em inglês Sabe falar gato em inglês Você sabe alguma coisa em inglês Você não tá zerado Zerado, por exemplo É eu em árabe Não sei nada de árabe Nada Nada Não sei nada de árabe Então eu estou saindo do zero Então se você tá saindo do zero do inglês Que é algo praticamente impossível Mas pode ter gente que esteja Mas é praticamente impossível Até porque você já ouviu uma música em inglês Você teve contato com inglês Mas vamos supor que você nunca teve contato com inglês Nenhum Eu acho que um ano Pra você conseguir conversar com alguém Não que você vai conseguir fazer entrevistas e dar palestras Não, acho que isso vai demorar mais Mas pra você conseguir ter uma conversa informal E se comunicar Sem problemas na comunicação Sem falha de comunicação Eu acho que um ano Cintia, mas eu sei alguma coisa Se eu fizer uma prova de nivelamento Meu nível vai ser Digamos Básico Intermediário Talvez Eu sei um pouquinho Sabe Seis meses Se você for bem dedicado Bem esforçado Mas é claro que eu penso isso também Você vivendo o inglês Sabe Tipo Você nos Estados Unidos Você em um lugar assim Se você não estiver nesse lugar Sempre coloque Eu acho que em seis meses a mais Então um ano Um ano e meio Seis meses Um ano Mas também gente Não adianta você ir pro cursinho de inglês Começar lá Faz o cursinho de inglês Uma vez na semana Sábado Foi pro cursinho de inglês Lá você falou inglês Estudou e tal Chegou em casa Você não faz nada Relacionado ao inglês Na sua vida Até o próximo sábado Não vai demorar um ano Nem um ano e meio Vai demorar muito mais Com certeza Então É por isso que é difícil Mensurar tempo Pra aprender inglês Porque é muito complicado Mas eu acho que é Dedicação E dedicação Vai indo Vai indo Sem pensar no tempo Ah, não fica contando Nossa, já tem três semanas Que eu estou estudando inglês Já deveria saber Perguntar que horas são Não Vai estudando Vai estudando Sem pensar no tempo Mas vai dedicando O máximo que você puder Dê o seu máximo Pra aprender E hoje na internet Tem milhões de ferramentas Tem música Tem seriado Tem youtuber Tem textos na internet Tem livros disponíveis Na internet em inglês Tem muita coisa Então é só vocês Apanharem tudo isso aí E mandar ver Bom Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Incentivado Porque às vezes Eu sei que a gente Fica um pouco desanimado Sabe Nossa, tá passando tempo Eu já tenho tantos tempos Tantos meses Eu não aprendi ainda Mas calma Vai na fé Que tudo vai dar certo Tá bom Não fica pensando no tempo Pensa no seu objetivo Seu objetivo é falar inglês Corre pra fazer aquele objetivo Tá bom Deixe seu like no vídeo Se você gostou desse vídeo Muito E manda Surpresa 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 Meus inscritos Eu falei na live hoje É, tô gravando esse vídeo Hoje no dia da live Falei na live hoje Como vai ser a surpresa Então se você não assistiu Assiste lá Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau